Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, é uma casa nunca mais se desce, então eu sou o sol Eu sou o que começou, mas eu nunca não sei, eu tô sozinho Mas eu sou o que eu mandei, mas eu sou o que eu mandei Me faz beber, vida é sua luz, me faz permanecer, me faz o teu amor Me faz beber, vida é sua luz, me faz permanecer, me faz permanecer Me faz permanecer Me faz permanecer Me faz permanecer